É boa? Senhoras e senhores, Mike aqui. Tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. Dando continuidade aqui a nossa aventura, né? Da última vez a gente enfrentou o Brock e parou lá na porta da Montanha da Lua, né? Dessa vez a gente vai tentar atravessar ela, chegar o mais perto possível lá dos ginásios da Misty, né? E eu não acredito que dê tempo de a gente passar não, porque eu não quero fazer os vídeos muito longos, né? Mas eu acho que pelo menos a gente chega em Cerule ali rapidinho e fica perto dos ginásios dela ali, pelo menos, né? Tem que atravessar aquela ponte longa e tudo, mas vamos chegar mais ou menos até ali. Tem mais conversas? Vamos pro vídeo. Então, pessoal, aquele mesmo esquema, sem batalhar, só as batalhas obrigatórias, evitar os pokémons aqui, né? E, olha, a equipe Rocket já é de primeira aqui dentro do túnel e a gente vai topar com eles bastante vezes ainda. Eu não acredito que a gente vai batalhar dessa primeira vez, não. Nem lembro. Olha o Meow chegando. Ah, na verdade, o Meow tava lá na porta e eu nem tinha parado pra pensar que a equipe Rocket estaria aqui dentro. Olha o Meow vai atrás. Mas, beleza, voltando ao que a gente tava falando, dessa vez a gente não vai ficar batalhando à toa, não, e nem capturando muita coisa. Até porque eu quero ainda colocar um trio, né? Ali, Bubassauro, Charmande, Skirtle aqui do time. A gente consegue capturar eles bem facinho. Então, eu vou até que tirar alguém que já tá no time aqui já. E evitar ficar batalhando bastante pros vídeos serem bem dinâmicos, né? Que o objetivo da gente aqui é terminar antes de lançar o Pokémon Arceus. Opa, agora tem uma Puta Free aqui. Aqui eu vou matar ela. Vou pegar o PJ. É, já tem que ver esse negócio do time. Se bobear, eu volto em Serulio. Na... Na... Naquela primeira... Ai, eu não lembro o nome daquela floresta. Viridian, né? Ali no comecinho. E pego o Charmander e o... E o Bubassauro. Não sei se tem um Skirtle lá. Mas talvez eu faça isso fora do vídeo, né, pessoal? Pra ser mais dinâmico. E talvez em um dos próximos vídeos eu já volto com eles dois. Ou então deixe pra pegar aí, né? Durante o caminho. Eu não lembro como é que pega eles. Se eles aparecem em Matinho. Ou se é uma policial que dá pra gente que nem no Amarelo. Eu não vou lembrar mais. Gente... Até Freezinho nível 7 aqui tá dando uma ataca no meu PJ, né? É... É... Eu vou... Nível 10 meu Brasgold. Meu Weave também foi pro 10. Ó o Double Kick no... No Weave. Quero 5. Vou voltar no lugar de ter Weave. Ah, mesmo. Muito bom, muito bom. Ó o Caterpie também nível 7. É... Muito bom. A gente vai perder. Vamos só pegar aquele item ali. O que tem... Opa! Deixa eu evoluir. O que tem muita Pokébola aqui, né? Sempre que a gente terminou a batalha, a gente tem a Pokébola e tudo. Nossa... Eu vou deixar... Flexo tanto que esse jogo ficou bonito. É no comecinho da vida aí do Switch, né? Essa pegada é muito bonita. Eu acho ele muito mais bonito que o Sojin Shield. Mas vamos lá, né? Gosto é gosto. Aprendeu a Arden? Vamos. Pegar só a bolinha aqui e vamos ter ideia. Só mais 5 Grits. Muito bom. Ah, não. Sabe aqui, Zubat. Hum... É bom se eu pegasse um Geodude também. Ah, não. Vou ter que batalhar com essa moça. Ali o Jesse já tá ali. Ah, James. Deixar essa bagaceira eu vou nada. Vou botar o feed logo, né? Já resolve isso aqui com o Ghost. É que ela tem mais... Evitar que seja não. É só tem ele mesmo, mas vamos evitar aqui. E a aventura seja muito lenta. Depois, né? Quando a gente tiver mais tempo, eu posso acabar voltando aqui mostrando alguns segredos do jogo pra vocês. E a gente faz aquele pós-game, né? Dos... Daqueles treinadores Master e tal. Vai dar pra matar. Aí eu... Eu uso um Potton depois. Mas aí a gente... A gente volta no jogo depois, né? Já deixa o Salve pronto aqui. E a gente volta depois. Mas agora eu queria só a gente terminar o jogo rapidinho pra gente entrar no clima e tudo. Mas não vou fazer 100% não. Nem treinar muito. Nem ficar procurando... Os mundos muito, muito especial, não. Mas vai ser tranquilo. E até porque tá bem ruim de capturar aqui do jeito que eu tô gravando também. Vou ter que estudar uma forma melhor aí. Nos próximos jogos. Eu fico me questionando. Será que vai ter sensor de movimento pro... Arqueus também? Ou será que eles vão deixar isso pra lá? Nintendo é rainha de... De... Arrumar os... Cacareco nos consoles dele e não usar direito. E essa aqui... Ela... Ela sumiu. Geralmente dentro desse circulozinho assim no chão, ó. Aqui teve, ó. Geralmente tem item. É bom dar uma procuradinha. Mas vamos ver se a gente topa com o James ali. Olha só. Doida pra... Pra... Pra batalhar comigo. Eu vou... Pra... Pra dela aqui. Que beleza, James. E aí, você vai fugir? Vai. Claro que vai. Ai, não. Eu não tava descendo, não. Foi sem querer. Eu queria a elipse. Provavelmente... Não. Não tem item, não, né? Tem. Mas eu vou descer logo aqui. E depois a gente batalha com ele. Hum... O que que a gente pega? Uma pedra da lua, não é isso? Nossa, tá infestado o Zubat aqui. É não. É... É um nuguete. Mas é importante, de qualquer forma, esse nuguete aqui. Que a gente vende ele caro. Eita, um zubatinho. Inevitável esse zubatinho. Será que eu consigo fugir dele rápido? Vamos ver. Não, deu pra... Deu pra fugir. Não tem nada aqui. A gente... Ó, uma moustone que eu queria. Talvez mais pra frente a gente pegue o Nidoran. É, aqui não vai ter mais nada não. Vamos voltar e já vamos batalhar com esse senhorzinho aqui. Fala, senhor. E aí? Rola. 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 T 바�jist. Rola. Rola. Vai conseguir fazer muita coisa comigo agora, não garotinho. Acha a minha cor, isso tá doido Olha só, e deu certo Apertou, miserável Ah é, eu queria até falar com vocês Que eu tinha prometido que eu ia botar a fotinha do Broke Lá no vídeo passado Quando a gente foi no ginásio, né E eu esqueci, mas na missa eu prometo Que eu vou lembrar e a gente faz até o final Não sei se eu consigo lembrar Eu até pensei em editar de novo O vídeo anterior Mas eu já Senão ia demorar bastante, né E a gente ia acabar perdendo o time E eu realmente não quero ficar sem zerar Antes de chegar O O Arqueus, né Ó, a gente já encontrou os três agora Agora a próxima vez que a gente encontrar com eles Já é Horadia Vamos ver, vamos ver É ter Zubat Com Ekans Palmon É só Zubat É um Dros Ah, aqui ó Nesse caso aqui que o meu bedrigo funciona Eu não sei se é preciso Não sei se ele já tem um ataque inseto Mas Nesse caso aqui A única coisa que a gente pode fazer com esses bons psíquicos É usar Lá, ele tem um ataque Já que eu não lembro Que ataque é esse Se ele tem dano Mas a única maneira que a gente tem de ser bem efetivo aqui É, é como um inseto mesmo, né No específico Ah, tem um danozinho legal Ah, mas sim Ah, qual é? Ainda tem esse problema, né A única maneira da gente dar um... Ah, envenenei ele Mas nem vai precisar Já morreu nessa É, e eu vou dar um pot Pra esse bedrigo aqui Que eu não quero que ele morra nem É, esse negócio de dividir o XP com a par E sem Spongebob Não é uma coisa que me agrada tanto, não Até agora vai ser útil pra gente aqui, né Mas Quando a gente tá jogando mais sério Aí não é uma coisa legal, não Às vezes Atrapalha o treinamento, né Claro Mas às vezes a gente A gente nem quer evoluir a par inteira Fica atirando o mão da par Pra poder Dar certo Não Não concordo com essa forma aqui, não Mas assim De qualquer forma Eles tentaram fazer um jogo bem mais casual, né Pra galera Que joga tranquilo Aqui, ó Já encontramos eles aqui Mas se eu não me engano Não é aqui que a gente batalha com eles também, não Vamos ver Olha só Eles não É, eles nem me dão moral Vocês estão vendo aquele simbolozinho verde Que tá ali Perto da logo do canal Ali no canto inferior direito Ali é falando que a gente pode começar O co-op, né É só pegar o outro Joy-Con aqui E dar uma balançada nele Que a gente já pode começar a jogar De duas pessoas Eu achei tão legal Foi bem legal jogar com a minha filha Primeira vez que ela jogou Pokémon A gente se divertiu bastante jogando co-op Ainda pode aprender bastante coisa Ainda ela é muito novinha, né Não consegue ler inglês ainda e tudo Tá com dificuldade de ter no português ainda Mas Ela se divertiu bastante Eu lendo Ficando mais ou menos o que tava acontecendo pra ela E tudo Ensinando as técnicas básicas Ela gostou bastante E Eu acho invertida essa questão Porque Seria até inviável a gente pensar antes Em Pokémon Co-op, né Jogo de RPG Co-op, assim Eles me tiram a dúvida aí Posso estar esquecido Mas eu não lembro de outro RPG co-op, assim Esses RPGs mais com cara de De single, né Não tô falando de Que Perde como Diablo, por exemplo, né Aí é Realmente tem que ser De Play Co-op Mais uma vez Lembrando, pessoal Às vezes tem umas manchinhas Uns Uns borradinhos Mas isso é culpa da minha placa de captura O jogo tá incrível aqui na tela É Agora Agora é um problema O que eu faço pra matar Zubat? Vou matar Poivy Eu falo matar Mas é É incapacitar, né, pessoal Vocês me perdoem Realmente Eu falei tanta coisa errada Que vocês não vão se preocupar com isso E se vocês quiserem Reclamar aí nos comentários Também não importa não É bom até que eu já Resolvo o problema Cara, lutador Acerta Venenoso Até não deu nada de dano nele Deita ali Tá fraco, hein Tá indo com Zubat nível 9, cara Hum, vamos dar o ataque Ver como é que Ó, muito bom É realmente gostador Não faz efeito em veneno não E foi aí, da estupidez minha O Zubat é veneno voador? Não vou me lembrar Mas eu acho Acredito que ele é monotype Não é só veneno Nossa, gente Tanto tempo que eu não jogo Pokémon Focado em Diablo Nesses últimos, sei lá, 5 anos E é até o motivo de eu estar Tentando Zerar aqui novamente Porque Eu quero ver se a gente Seja bem Adiantado no Arceus lá Não fique apanhando à toa Agora aqui a gente vai lutar Contra ele aqui E pegar um fóssil, né pessoal Posso que a gente só vai usar Lá na frente, né A gente já pega aqui Fazer um O Obanai O Abbot lá na frente E agora Aqui eu acho que eu vou Um Deusbrote mesmo Vamos lá E o Light Screen Meio especial Não vai jantar nada Eu vou Eu vou voltar o meu O Pipe pra Liga Não Na verdade Eu acho que eu vou colocar O Bidrill, né Como líder do time E aí pelo menos Ele absorve Uma experiência Lá na frente A gente vai ter que usar ele bastante Tá na Liga Ele vai ser muito útil Ixi, nem vi quem era A Magnemite Não tem medo Ninguém melhor Pra botar com esse Magnemite Não, né Pode ser que ele mate Aqui o meu Bidrill Não, não vai matar o Pássio não No máximo No máximo Ele pode me dar uma paralisia Aqui Eu nem tô fazendo estratégia, né Jogando só na forrada Ó Saiu O Light Screen dele É Se eu vou Hum Só quando me prender nele Não vai ser uma boa ideia, não Vamos ver se o Se o Ivo Dá uma porrada Boa nele aqui Se eu botar o Bidrill É uma porrada elétrica dele Só me derruba, né Tentar dar um kick-a-taque pra gente ver quanto que vai dar de dano, qualquer coisa a gente volta Não lembro É Eu vou ter que dar uma estudada na tabela de De D De D De Eita O bom que o Ivo Sai desse efeito de confusão o cara eu não eu não vou lembrar se ele é metal já aqui o seu tomo e aí se eu não tirar meu livro de que ele vai a óbito e vamos ver que a gente faz e já põe dois gols de Japão e esse trem tá lascado aqui vou ver eu vou deixar o livro morrer a gente que covardia eu vou fazer o seguinte vamos usar o pote no livre depois a gente usa mais um pote muito do outro né e aí é que tá o HP deles tem que algum como empurrar com ele aqui mesmo a próxima ele a o parafuso né os paralisados mesmo tempo é realmente que não daria não eu vou usar mais um pote lá no e o que ele ele garante a ficha e depois se for caso e puxa aí sei que quero que quebrou causam só que você fica agora não é melhor essa paralisia logo aí eu vou ter que botar o bros mesmo a chance a batalha aqui não nada pode ser tão difícil não e ter pegado o Charmander lá e aí eu tava um pouco a mão de terra também eu prometo que eu vou passar de serra e aí me dá uma ajuda ajudada é o time tá bem desbalanceado tô fazendo tá doido aqui né e nós pelos brote ele tem uma esquiva bem legal né eu tô tentando arrumar de ir com longe aqui para não ficar tá ficando barulho do clique ele clica fundo né eu quero fazer esse barulho não perdoa aí se tiver aí no som do de clique aí e aí é terminamos vamos pegar o fóssil aqui correndo então e e eu vou pegar aqui água vai ser mais importante lá na frente e a gente faz o homonite é alguma coisa aqui a rock e para mim que era mais embaixo que a gente ia encontrar com eles esse jogo ficou muito desenho né ficou muito muito para cara do anime muito legal isso e é um jogo bem pequenininho né se eu não me engano eles são seis gigas e agora vai quem e e e e e e o que as gold a menina em planta é terrível não é isso e quem já fazer isso aqui eu vou colocar meu de drill de forma o Bruno Zona não tomo ataque ataque venenoso da da terra da da época né e aí o papai tá logo e aí e aí e aí e aí a primeira batalha de bebê e aí e aí e aí e eu digo eu deveria ter usado mais um spot né Imagina se eu perco nisso aqui, fecha. Ai, ai. Apanhar de Wes James, pra ficar pra história. Nem o Ash consegue apanhar desses caras. Vamos ver, não existe nunca. Ah, não, mas ataque... Parecendo que é venenoso, né? Não é mais sério. É isso, eu vacilar meu Eevee roda na próxima. Não desparalise sozinho, nem acontecendo com você Eevee. Vamos ver o que vai dar aqui. Deixa um zinho aqui. Eevee, confio em você, desparalise. Iiiiih... E aí, o pior que eu acho, eles acertam nos dois, né? Vamos ver o que que o Pidgey faz por mim aí, segura essa situação. A gente tem que dar um jeito, pelo menos, na... Aí, cancelou. Vai que ele consegue? Não. Se quiser, eu podia matar ela aqui logo também. Eu tô vacilando, mas é porque esse Eevee meu vai demorar demais pra... Desparalisar. Pelo menos ele não tá confuso mais. Fez round de confusão, né? Vai. Poxa, só dois tempos. Vou ataca mais. Eu nem vi o resultado do Ghost ali na... 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 Na Erkons. Aí, eu vou dar um kick-attack pra gente resolver logo. Eu tô focando aqui na... Na Erkons pra... Facilitar o processo depois, porque ela ficar dando hit em nós dois, assim, toda hora, e não tá dando certo, não. Foi. Agora, eu vou matar esse Eevee. Fof, né? Fof, né? Fof, tá? Vamos botar aqui no lugar do take. Eita, batalhazinha enrolada, mais enrolado que o que o Brock, né? Mas é que é porque faltou mesmo. O psíquico aqui, eu tinha resolvido a situação. E tinha... E eu acho que dava pra pegar um Eevee no atrás, não dava? Ele só é um pouquinho mais chato de... De vir, mas dava pra pegar. Eita, eu acho que ele já ia passar pro outro sozinho, né? Não precisa que o jogo é burro desse jeito. Eu vou ter que matar esse carinha que quer ataque, porque o Double Kick não vai tá dando nenhum, né? Que besteira, né? Isso foi mal programado. Eu não precisava deixar a Eevee, mas... Mas esse Koken vai me dar trabalho. Eu vou tentar abaixar a pontaria dele. Não, a gente vai tá enrolado, né? Tem que fazer uma estratégiazinha aqui, porque... Tem que fazer um pauzinho assim, não tá dando certo, não. E eu acho que ainda vou fazer isso mais umas duas vezes. Ai, ou não, né? Não vou mais fazer duas vezes. Para bom, meu cacu não bate. E eu acho que eu vou trazer o Bellsbrook e volta. Boa sorte, né? Seja que for. Um lifo. Oh, oh. E tu podia me melhorar, né, Eevee? Tô sério. O Bellsbrook não tira nada dele. Ele deve... Pois ainda me deu crítica. Se não tivesse difícil o suficiente para mim, né? Vai me dar um crítico, gente. Eu vou de... Não sei como ele aqui, porque... O ataque tá tirando um pouquinho demais. É o Bellsbrook bem mais rápido que o meu ídolo, né? E agora... Eu vou ter que dar o último potion para o meu Bellsbrook. Nossa, eu não tenho mais potion. Imagina demorar isso aqui tudo e perder essa batalha. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Se eu perder essa batalha aqui, muito provavelmente vocês não vão ver o vídeo. Então, se vocês estavam vendo o vídeo até aqui, certamente eu consegui ganhar deles. Eu não gosto de perder batalha assim nem... Pronto. Fechamos esses dois. É uma pena a gente não poder bater no Meow. É uma pena nada. O Meow ia me estragar a minha cara no chão aqui. Aí! Tá assim. Bem bacana. Principalmente no batalhão duplo. A gente dá muito. É, agora vocês vazam fora. Decolhe na velocidade da luz aí. Porque... Sempre conversa com os senhores. Beleza. E olha aqui, aqui tem uma bagaceira de treinador, não tem? Antes de chegar na cidade. Tem cerule. Olha, mais pouca bola. Porque eu estou precisando urgentemente de um centro Pokémon qualquer. Acabou com a TP aqui, ela cagou com o meu time. Eu não tenho mais nada de recuperação. Vamos ver. Não, aqui eu já chego na cidade. Ali é a caverna do Mewtwo, né pessoal? Vamos lá, cadê? Vá, vem, né? Espera que não seja ninguém querendo batalhar comigo aqui. Mas vamos recuperar rapidinho. Esse treinador que está aqui do nosso lado direito, ele ensina ataque para a gente também. Talvez seja até uma boa fazer agora para parar de apanhar, né? Aqui na Mish. Na Mish, de qualquer forma, eu posso bater nela com um... Um... O que ele ensina? Vai, vamos? O que está faltando? Aqui de água seria bonzinho, né? Vamos. Claro que sim. Vamos trocar aqui rapidinho. Tem alguma coisa lá para trocar. Vou tirar o Grow aqui. O que ele ensina? Dois ou ele só ensina o primeiro? É, porque eu posso colocar esse elétrico aqui também. O lugar do Teiko, né? E agora a gente já tem... Já fica mais equilibrado aí. Vamos procurar um Psico agora. Eu não vi se eu... Será que eu cancelei aqui? Vai rapidinho. É... Elétrico, água... É isso mesmo. Elétrico, água, lutador e normal. Tem que deixar o normal, que é stab, né? Mas vamos lá. Aqui é o do Giovanni? Justamente. Eu tinha confundido, né? Eu pensei que é o do Giovanni que vinha primeiro lá. Mas de fato. Agora a gente vai sair aqui. E a gente vai... Pegar o mais perto possível da Misty. A gente passou no centro Pokémon? Não passou? Vamos. Aqui é a pontezinha chata. E a gente vai ter que... Olha. Vai ter que ir lá no Bio, né? Ajudar ele. Porque ele foi transformado em Pokémon lá. Mais uma batalhazinha aqui. Vai vir o Bellsbrook primeiro. Ele vai estar com o Pikachu dele, né? Então ele é o vídeo. Eu vou ter que trocar. O vídeo dele eu vou de Eevee mesmo. Que eu dou um ataque elétrico nele. Já resolve a situação. Eu não lembro se esse ataque elétrico do Eevee... Ele é efetivo mesmo. Ou se é... Ele é de paralisia. Mas eu acho que é de porrada mesmo. O for um hit é uma antecipidade dele. Doze. Nossa. Eu vou abaixar minha courice agora. Eu com... O ataque elétrico. Pode ser que dê um pouquinho de trabalho pra acertar, né? Olha só. Pior que não foi o ataque só não. Pelo menos deixa paralisado. Aí o jeito que ele é, esse vídeo que é perigoso até me acertar paralisado. Ainda deu um pótimo pra ele ainda. Pô, podia dar um critical, né? Pra esse pótimo dele nem já tá... Olha só. Adjantou aquela abaixada de jacuress dele. Olha, entendo-me. Então o que que é ataque? É, se o Pidge dele tá me batendo assim, imagina o Pikachu dele. O que que tá fazendo? Tem um ptimo? Você tem mais alguém aí? Além do... Pedido do Pikachu? Pode. O que eu tenho contra o Oz? E o Ghost, né? É, não vai dar certo a gente chegar na Mish, não. Muita coisa pra fazer e eu não quero deixar o vídeo extremamente grande, não. Ghost aqui. Nossa, o vídeo já tá com meia hora, né? Vou ter que acabar aqui, assim que acabar essa essa batalha aqui com o Zé, a gente já tá fresh. Nossa, por que que eu não gostei de tirar um pouquinho? Ixi, ele vai me deixar envenenado ainda. Ele me deixou muito bem pra aqui, em vez de ver, eu devia ter focado em capturar mais. Mas eu não queria que a gente atrasasse muito o jogo, né? Era a ideia de ser mais rápido mesmo. Nossa, gente, eu tô achando que o som do jogo tá ficando muito mais alto que a minha voz. Eu vou dar uma abaixadinha aqui e depois a gente confere. Eu vou abaixar só um pouquinho. Ele matou meu vídeo, eu nem dei ideia. Vamos de vidril, então. Lembrando que ainda tem o que cachorro dele. Nossa, duas batalhas chatinhas hoje, hein? Não, podia ter de pack. Que bobagem, Michael. Ele só vai acertando duas vezes, né? Três, por favor. Três tinha matado. Afastado, né? Achou o que? Defesa especial. É, eu tinha que ter atacado ele direto com o pack. É, vamos ver. Grande coisa, meu irmão, está fraco. Manda, seu Pikachu. Não. Vou deixar o vidril mesmo. Nossa, o vidril vazou. Primeiro ataque, ele é... Gente, eu tô... Esquecido o negócio. Vamos lá, vamos ver. É, imagina se ele ficar usando um monte de Double Team pra mim, batendo ele depois. Não, mas ele não vai usar muito, não. Eles nem tem essas frescuras. Ah, vai adiantar esse vidril ficar aqui não. Eu não vou querer matar ele. Vamos trazer o Eevee. Vamos ver como é que... O que acontece aqui. E agora? O que é que o meu Eevee pode bater bacana nesse Pikachu dele? Não, não fica usando Double Team não. Vai ser um saco. A mira do meu Eevee já não é essas coisas. Tem um Tox também aqui. Vou dar um Double Kick nele primeiro pra gente ver como é que ele reage. Como é que tá os atributos dele. E se não, a gente volta e fica dando Kick Attack. É, eu acho que dá pra gente tentar matar ele com Double Kick, né? Vai ter problema não. Não tem Potion. É interessante. Acho que a gente pode passar na loja aí. Pra os Potion. Acho que a Fome tem que passar no 100 Pokémon agora pra... Parar essa galera que tá todo mundo enorme. A gente passou rápido esse... Nesse vídeo, né? 37 minutos já. Vocês me perdoem aí do vídeo ter ficado tão longo, mas eu me empolguei aqui. É, mas acabou agora. Então é isso, pessoal. Vou no 100 Pokémon. Abastecer. Já tá dando 40 minutos. Vou rapidinho lá, então. A gente vai... Eita, daneira. A gente vai lá no 100 Pokémon. Daqui. E a gente para da próxima vez. A gente já para bem por aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí. Desculpa mais uma vez do vídeo ter ficado tão longo. Né? A gente já tá na contagem regressiva aí já pra chegada do Arkeus. Ó, ali. Aquele ícone do lado direito, inferior direito ali. Era o Eevee querendo atenção, né? Pra mim brincar com ele e tudo. Mas... É, agora a gente já tá apertado. 38 minutos. Quase 39 minutos. Gente, me perdoe. Os que conseguiram ficar aí. Grande abraço. E muito obrigado. Mas é isso mesmo, né, pessoal? Espero que as jogatinas de vocês estejam bem tranquilas aí. Muito obrigado por estar acompanhando aqui. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.